Eu sei que não há razão, eu sei que não há razão, não há razão Não há razão, eu sei que não há razão Eu sei que não há razão, eu sei que não há razão Não há razão, eu sei que não há razão Não há razão, eu sei que não há razão Eu sei que não há razão, eu sei que não há razão Eu sei que não há razão, eu sei que não há razão Eu sei que não há razão, eu sei que não há razão Eu sei que não há razão, eu sei que não há razão RALALALALALALAY RALALALAL RALALALALALAY RALALALALALA RALALALALALAY RALALALALALA Aí disse aqui, olha cuz. Aquatando praavam na agua da растia Ah severa Legenda Adriana Zanotto